Vamos pra cá. E contritos neste instante a chorar, chorar, irmãos, já que foi nossa maldade que o fez tanto o padecer. Ó cristãos, por piedade, com Jesus vim de sofrer. De temores assaltado no jardim quando se viu, todo o peso do pecado em sua alma recaiu. Correu o sangue do seu corpo numa grande profusão. Ele quase como um morto curva a fronte até o chão. Judas vem dissimulado, vem fingindo ou abraçar. O covarde e desalmado quer assim o atraiçoar. Do traidor e imitadores, sois vós que ofendeis a Deus. Vós, cristãos e pecadores, sois piores que os judeus. Entre rãos, devis soldados, cai o nosso predentor. Eu, seu rosto profanado, traz-se nós de seu foror. Eu também, com que maldade, meu Jesus, quanto peguei. Vossa augusta divindade, quantas vezes o trajei. O simples e amarrado é levado a cair e faz Por quem é mais maltratado que na casa de Anás? De mil modos afrontado, assombriu o Salvador. Vê-se por fim condenado, como viu blasfemador. E não só dos inimigos, vem a causa de pesar Um discípulo dos queridos, vem três vezes o negar Mas o Redentor benigno, com seu brando rima em olhar Fez nascer mal, mal e indigno, um leal, mero pesar Na presença de Pilatos, ousa o povo preferir O pior dos celerados, ao Senhor que o vem remir Mas indigna preferência, tenho feito por muita vez Contra Deus dando sentença, preferindo a malvadez Que suplício horroroso, meu Jesus quis padecer No seu corpo tão formoso, um soldado ouviu bater O inocente é flagelado, até sangue lhe derramar E eu, Senhor, que sou culpado, nem meus crimes sei chorar A coroa dura serpa, sua fonte transpassou Nosso crime de soberba, desse modo condenou Vê, cristão, que é muito gozas, em ti entrega a rosa folga Um cristão não é de rosas, que se deve coroar Para o mundo fatigado, vai levando a grande cruz Para a morte condenado, o dolcíssimo Jesus De ferido, de cansado, vê-se três vezes a cair Canto a Deus vos ha custado, nosso crime rende-me No madeiro enfim pegado, uma voz sofre a perdão Vem de Pai, do céu amado, dos alcozes com paixão O terrível atentado, não hesita no amedroar Assim, quando injuriado, bebe um cristão vingar A Jesus lança o Cordeiro, sob o insulto dos judeus Desce e dizem do madeiro, mostra a todos e és Deus Não são cravos, povo insano, prendem a quem é o Senhor O que a cruz o tem pregado, é seu forte e eterno amor O Jesus do leio duro, eu vos peço, não deixais Essa cruz é lei tão puro, onde a vida nos gerais Ao pecado se morramos, que só ele é nosso goz Só por vós, Senhor, vivamos, pois o feixe só por nós Jesus morre a natureza, as mães choram a seu amor Tudo veste de tristeza, tudo manifestador Quando estão, talvez as pernas, estar lá em que chef. Não podemos nos gerar, o que a pedras Que poderá ser da morte, que o que a pedras Amém.